Como um cordeiro levado ao matadouro Como um ovelha perante aos Tos guiadores O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Pelas Suas pisaduras somos sarados O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Pelas Suas pisaduras somos sarados O castigo que nos traz a paz O castigo que nos traz a paz O castigo que nos traz a paz O Cordeiro de Deus Que morreu em meu lugar Mas venceu a morte O Seu nome é Jesus O Cordeiro de Deus Que morreu em meu lugar Mas venceu a morte O Seu nome é Jesus O Cordeiro de Deus 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 Que morreu em meu lugar Mas venceu a morte O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus A CIDADE NO BRASIL